No mundo que amedronta, Curitibaço sombra Na calada da noite, receio que sobra Vejo Rosana Maria Franco Nas ruas deslizam o espectro franco Age o convento assoprar Pelos murais abandonados a vagar Na madrugada, sua sombra espreita Entre os escombros e sombras perfeita Ela torna mergulhada no breu Para imedir um novo amanhecer Do céu azul, esperanças renovadas Talvez ali sorrir enquanto a cidade Volta a pulsar, é existir Se você vai um novo amanhecer Talvez ali sorrir enquanto a cidade Também se você vai um novo amanhecer E graça do céu azul, esperanças renovándamb ăn Que nós adoramos o習ang techniques Para imergir um novo amanhecer do céu azul Esperanças renovadas, talvez dali sorrir Enquanto a cidade volta a pulsar e existir Teladó, mergulhada no breu Para imergir um novo amanhecer do céu azul Esperanças renovadas, talvez dali sorrir Enquanto a cidade volta a pulsar e existir